Agora fazer mais um do repertório mais atualizado do Brasil Essa daqui não pode faltar não Pode beber, mim Parceiro, Murilo, atualizações, tamo junto Adriano, divulgações do mural de Pernambuco Tá tão difícil pra você também, né? Coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escorreu e não andou Pegou o telefone e não ligou Parte o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes me bate o silêncio e vem o desespero Eu tento escrever Só que eu penso em você O dia inteiro Por mais sempre haverá uma data Palavra, palavra, um olhar Um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço E um sorriso só Pra trabalhar Só pra te fazer Só pra te fazer Lembrar de mim E um sorriso só As vezes me bate o silêncio E vem o desespero E vem o desespero Eu tento escrever Só que eu penso em você Só que eu penso em você O dia inteiro O dia inteiro Só que eu penso em você Só que eu penso em você E vai Vai achando que não vai doer Eu achei molezinho Esqueci Se prepara E tu vai sofrer Sofrer não Vai tomar caixa Quando a balada acaba Quando meu corre passa Quando a ressaca De saudade Implorar por mim Só não esquece Que eu te avisei De ser assim E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Você pode até beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom E dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Galera da Sportnet, SP, SP, LOC, MAC, NAST, DJ, Sportnet É os homens que vão com as cachaças do Edson Ribeiro Isso aí Eu disse vai Vai achando que não vai doer Eu achei molezinho esquecer Se prepara Que tu vai sofrer Cachorra da mulher Quando a balada acaba Quando meu corre passa Quando a ressaca De saudade Implorar por mim Só não esquece Que eu te avisei Que a minha ser assim A força da lua Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar Do coração Você pode me beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom... Já sendo o sábio, o gos rapaz em crore�, fazendo dom, 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 dom... Estou gravado com muito carinho pra galera tocar em todos os palidões e apaixonar todos os corações. Sérgio Ibeiro, Ô, Merdambucana! Tô te ligando, mas dessa vez Essa luz não é pra implorar, implorar, implorar Não vou engano, nenhum problema, deixe meu celular Diz aí, diz aí Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, perdoa os vacilos Eu não aguento mais ficar sem teus carinhos Dói, dói, dói Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Meu parceiro Zulu Crede, tamo junto Sei que foi erro meu, perdoa os vacilos Eu não aguento mais ficar sem teus carinhos Dói, 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 dói Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou A foda ficar sem teus carinhos A foda ficar sem amor Se eu não achar Se eu não achar Não tá tão fácil Pra fazer Essa ligação por causa Vai sabendo assim A sua grande novidade Vem devagarinho assim Vai casar Amanhã, né? Tô feliz e verdade E aí, Muriel, as suas ações Mas peraí E tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor A decidida Olha Eu não era bom assim em português Só que o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez tô tomando coragem Tô passando por cima da saudade E é melhor você desligar E vai que amanhã Não apareça por lá Sexo Ribeiro Pernambucano Repertor de sofrência Mais atualizado do Brasil Passando TD, Playboyzinho A galera de Feira Nova Tamo junto Mas peraí E tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor Dentro do Coça Coitão do Corolla Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Tô passando por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Eu acho que amanhã o Pernambucano Já apareça por lá Sexo Ribeiro Pernambucano O melhor repertório de sofrência do Brasil Marcelo Murilo Atualizações Tamo junto Hélito da Mídia Gabriel Atualizações Bora Tainarau Tamo junto Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Exclusive na paredinha da minha, viu? A história de Itabaiana Bora pôr ir a produção Parceiro Alex do Acordeão Bora Vânia Silva Bora Vânia Silva Tamo junto E no meu paredão Você não cansa mais Agora é só eu E as novinhas Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E Gustavo Estorado Gustavo e Matheus Os rapazes que o resto Eu tô aqui Dançando com nós e quatro as amigas E você aí Com mais de cinquenta ligações perdidas Eu tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Parceiro Bertinho WC Tamo junto Bora nego chica Deixa eu mandar um abração especial A galera dos trios elétricos do Brasil Pode beber que você mesmo é foda Olha aqui no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Eu tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você aí Com mais de cinquenta ligações perdidas Pra pézão Mico Eu não te quero mais Nem pintada de ouro Eu tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Meu parceiro William Estourado Meu parceiro Júlio Magnata Oficial A galera da senhora da glória Que é a soma de aula Galera de aqui da bota Tamo junto Meu parceiro Sacoaz Vem tudo que eu gosto É o que eu vi Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Bora Lucas gravações E pra quem vê eu sou um cara Que arregaça na noitada aí Só para em casa no domingo E na verdade eu sou um cara Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível E pra quem vê eu sou um cara Que arregaça na noitada e só para em casa no domingo E na verdade eu sou um cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Parceiro WC, acessórios, paredinho do PV, tamo junto Meu parceiro, Mila e CD, tamo junto Bora aí com o CD de Pinhal Pressão mundial, velho Bora mais um do repertório mais gostoso do Brasil Sérgio Ribeiro, ô Pernambucano, velho Fala da Sportnet, SP, SELO, Fim Máquinas Meu parceiro, Sidney Sportnet Fiz aí Fiz aí A chama é fácil Conviver com adorado De esquecer um grande amor E vai achando de dor Trocar o meu medo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Não vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Um eu te amo Por segundo E o parceiro Matheus Barbosa, Marcos Utilidade, tamo junto Mas tamo de alma Parceiro Matheus Andrade, a galera da Flash Express A melhor equipe, viu? Essa tá estourada, só curto Edson Ribeiro Parceiro Vinícius da Quadra e da Fimaça E vai, achando o que faz Conviver com a dor De esquecer um grande amor E vai, achando de dor Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, num quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, num quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo por segundo Cê vai ouvir um eu te amo por segundo Deixa eu mandar um forte abraço, meu parceiro, amigo, JV A galera do jogo do brujinho, joia e demais da dor, tamo junto Parceiro, já me sou morto, galera de poço redondo, pressão mundial O TV, o TV, o TV Sédson Ribeiro, ô pernambucano, velho Essa é pra relembrar, essa é pra relembrar de uma cachaça Beijar na boca, lembrar da morena, ralar o chico no chão Passar o vinho, galera do barra de piso, nós estamos juntos E olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te amar, porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor do alçador fracassou, não te passei verdade Até salvei o teu contato com o amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, e me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato com o amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo, nos braços dela é o meu lugar E me perdoa por te machucar Sédson Ribeiro, ô pernambucano, repertório de sofrência mais atualizado do Brasil Galera da Flash Expert, estamos juntos E olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você Imagina assim Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor do alçador fracassou, parceiro ratinho atualizações Parceiro Alex do acordeon, puxa e vaqueiro Até salvei o teu contato com o amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, e me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato com o amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo, nos braços dela é o meu lugar E me perdoa por te machucar Parceiro Pézão Mix estourado, fazendo a sonorização do Edson Ribeiro Impressão mundial, né? Galera da WC, acessórios, estamos juntos Bora mais um do repertório mais gostoso do Brasil Bora mais um do repertório mais atualizado do Brasil É pra bebê se apaixonar Repertório mais atualizado do Brasil, véi Galera do Interno, JR, tamo junto Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez A minha vida A minha vida Mas não, mas, 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 mas Pode beber E toda vez que eu penso em você Do outro gordo Na bebida E sem nota Embriagado Desiludido Com o som lutado Ouvindo Edson Ribeiro Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome pintor na minha roela Me dá vontade de ligar Só que eu tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cachaça na minha roela Pode beber cerveja Sexo Ribeiro Ô, Pernambucano A gente manda um abração especial Meu parceiro Railanda Barcelona, tamo junto Galera do povoado e pororoca O parceiro Silva Motos A galera do Lagoa Redonda Pirambu O parceiro Sérgio Divulgações Bora, Cláudio Barber Shopping, Lagoa Redonda Eu já tentei de tudo Pra tirar Você de vez Na minha vida E mais rambar E toda vez E toda vez Eu penso Em você Do outro gosto Na bebida Sem contar Embriagado Desiludido Com o som no tava Ouvindo Edson Ribeiro Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cachaça na minha roela Me dá vontade de ligar Só que eu tô bloqueado Tudo na vida dela Só resta A proteção de tela Tome cachaça na minha roela Murilo Atualizações é o nome do homem velho Murilo Atualizações é o nome do homem velho Parceiro Edson, Davi Já Gabriel Atualizações Tome junto Tome cachaça na minha roela E eu vou mandar um forte abraço Meu parceiro Clayton Mix Parceiro Chauro Alvinho CDs Estourado Parininha VS Minha parceira Vani Cléa Silva Acó pote ouro Parceiro Igor Produções Bora poneira produção Bora Vânia Silva Alex do Acórdão Estourado Bora mais um do repertório Mais atualizado do Brasil Adriano Divulgações O Mural Bora mais um do repertório Mais atualizado do Brasil Sérgio Ribeiro Olá Pernambucano Em nome do meu parceiro Murilo Atualizações Esse é o oficial Tá me fazendo com Me nascado Tá pisando com classe No meu passado Se me perguntava Quem pisava em mim Eu não sei Nunca vi Quanta gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando as emoções Deixa o povo chovendo Interrogações Só não divulga Deixa nossos peguem off E deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga E deixa nossos peguem off Mas deixa ela achar Que pode Que pode E o ex dela ainda sofre Meu parceiro Sargento Geovan Tamo junto Minha prefeita Estourada Zé de Janjão Vereadora Moral Bora ler minha Parceiro Gino Lima Produções Parceiro Lucas Lima Tamo junto Forte abraço Do Edson Ribeiro Parceiro Júnior Do Costa Pressão Nandinho do Onyx Pressão Também tamo junto Isso aí Tá me fazendo E lascado Tu tá pisando Com classe No meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Eu não sei Eu nunca vi Bastinho assim ó Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando As emoções Deixa o povo chovendo Bora pesar um mix Isso aí Só não divulga Deixa nossos Pegue em off E deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Olha só Não divulga E deixa nossos Pegue em off Mas deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Murilo Paredinha da minha Estourada Pode beber Cerveja agora Manda um abração especial Meu parceiro Wagner Paredinha O pai da criança chegou Meu parceiro Marcão Da minha Estourada Parceiro de Alclésio Da Copertal De 125 Bora raio de bolsa Agora de Itabi Forte abraço Bora fazer mais um do repertório Mais atualizado Do Brasil Bora fazer mais um do repertório Mais atualizado Do Brasil O parceiro Matheus Barbosa Marcos Utilidades Os homens que tão fechando Todos os cabarets E o segredo Aí é pressão Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escutar Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem porri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Por que a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondei a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer Joga baixinho pra apaixonar Todos os corações Esse veio preparado Esse é daquele jeitinho Bora pezão Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem E agora uma geladinha Tem que tá do lado Daquele jeitinho Zero álcool O dono da paredinha da minha Só toma zero álcool Isso é a mulher que não deixa Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Todo cara toma cerveja Sem álcool No show do Edson Ribeiro É porque é dominado Pela mulher Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém É som de saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente E pra Baiana Dá outra chance pra gente Opa, derramou Opa, derramou Marcelo Gino Semi-Jóias O Oficial Parceiro Diego Dizé de Bruguela Galera de Aquinabã Andrade Salles A galera da topografia Tamo junto Adriano Divulga É tanta solidão É tanta solidão Querem acabar comigo Mas eu não posso te perder Nem te tirar da minha vida Porque você se foi Deixando em meu peito uma ferida Se era pra me machucar Não tinha me dado amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi Acabou com meu amor Por isso eu te chamo Meu bem, venha me consolar Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Nanananananana Essa é mais um de minha autoria, viu, gente Pode copiar Tem que fazer a galera sofrer E ralar o chique do chão, viu Parceiro Klebervaldo Rei das cabeceiras Tamo junto Parceiro Alivar Júnior Produtor de eventos moral, viu Isso é estourar Parceiro de vinho, gravações Galera da Sola Filmes Nossa Senhora da Dora do Lagar Tamo junto Bora, Gabi, atualização Me viver sem você É o meu pior castigo É tanta solidão Querem acabar comigo Mas eu não posso te perder Nem te tirar da minha vida Por que você se foi Deixando em meu peito Bora, buda, atualizações Diz aí Se era pra me machucar Não tinha pintado amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi Acabou com meu amor Por isso eu te chamo Morena, venha me consolar E vem me encher de amor E o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Na, 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 na Vem me encher de amor E o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Na, 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 na Parceiro Emerson, som de Itabaiana Tamo junto Parceiro Gusto da Sonha, equipadora Galera de Pirambu Breve tem o Edson Ribeiro Levando o melhor repertório De sofrência Do Brasil Do Brasil Parceiro Moisés Galera do Gol, pancadinha Tamo junto Bora, Josiano e Vaqueira Prato Macachaça Beijando a boca Lembrando a Morena Rala, o Chico do chão Bora de mais um Sexo Ribeiro Ô, Pernambucano Essa é mais uma de minha autoria Lançando em primeira mão Pra aquele cara Decar confiança demais Nas amizades A busca é essa, véi Isso aí Eu sempre confiei em você Toda minha vida Eu corri atrás de encontrar Tudo que acontecia E eu sempre acreditando Em tudo que você dizia Você sempre me falando Que era o meu melhor amigo Aí não dá, né, véi? Mas eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais E como fui ingênuo Ai, eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi E como fui ingênuo Ai, eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi Mais uma de minha autoria Edson Ribeiro Ô, Pernambucano Fabrício Cedês de Carreira Meu parceiro Maione Cedês Galera do Clássico É valente Cedson Ribeiro Ô, Pernambucano Em nome da M é Produções Eventos Meu parceiro Murila Coisações Gravando tudo ao vivo Eu sempre confiei em você Toda minha vida Eu queria atrás de encontrar Tudo que acontecia Eu sempre acreditando Em tudo que você dizia Um moço sempre me falando Que era o meu melhor amigo Amigo da onça, não é, velho? Mas eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais Como fui ingênuo Ai, eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra você eu perdi E como fui ingênuo Ai, eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pode beber Que você me repõe Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Quando eu te pedi perdão Você virou a casa E me desci um milhão de nãos Me mandou embora Pensei que eu ia sofrer Mais que um dia Mais que um dia passa Pra tomar cachaça Só que eu amo você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Bora, peça um mixo estourado Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E homem chora sim E homem chora sim Edson Ribeiro chora sim E homem chora sim E homem chora E homem chora E homem chora Passei do Tielo Montagem A galera que é aqui da banda Passei do Gil do Son A galera que não assenta a glória Passei do Tiririca Son Exclusividade Murilo Atualizações Em nome da ME Produções e Eventos Essa é minha empresa Pode beber Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Cachorra da mulher E disse um milhão de nãos E me mandou embora Dizem que eu ia sofrer Mais que um dia passa Só que eu amo você E o que é que eu faço agora Corta da dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E homem chora sim Chora sim Caretinho da minha Chora sim Conta a dor O baixinho que é pra galera Ralar o tipo do chão Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim O homem é o primeiro que chora Com duas no quem É que nós chora mesmo E homem chora O parceiro Alain Acei portões, vidros e aço Galera de poço redondo tamo junto Galera tá perto Vira copos em Monte Alegre Impressão mundial O parceiro Tiago da casa das primas Sete sorrindo O Pernambucano O parceiro Daniel Rebote Sete, o senhor de Fri Pau O parede de AVS Sidney Sportnet Hora de mais um Tá gravando aí, pesão? Mais um do repertório Mais atualizado do Brasil Sete, o seu Ribeiro O Pernambucano O cara da Sportnet SP S.E.L.O.K. Máquinas O parceiro Sidney Sportnet Bora catar tal design Luizinho Sidney A cabeça branca É um cidadão de bem O empresário Que precisa relaxar Vem de semana Ele pega as novinhas E patrocina Um churrascão em alto mar A mulherada De copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca E a champanhe Quem banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da céu Junto com as amigos Coroa nunca aparece O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe Quem banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da céu Junto com as amigas Pesão nunca aparece Meu parceiro de Genaldo Querereu Galera da paredinha Saganinha Meu parceiro Aliesio Design Saulinho Sam SL Eventos Paredinha da Mia Fazendo a sonorização Repertório mais atualizado do Brasil Você encontra aqui Exclusividade Murilo Atualização A cabeça branca É um cidadão de bem O empresário Que precisa relaxar E de semana Ele pega as galvinhas E patrocina O churrascão Em alto mar A mulherada De copo Na mão Biquíni E o fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Vem ver de longe Pensa aqui Diz aí Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe Bem devagarinho Bem gostosinha assim vai Porque novinha Na hora da selva Junto com as amigos Coroa nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe Que banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selva Junto com as amigos Pernambucano aparece Se aparecer o bicho pega Se correr o bicho come Sexo Ribeiro Pernambucano Mandar um abração especial Meu parceiro Andrade Atualizações Parceiro Rei da atualização Lucas Gravações Rei de Ancindês O moral de Águia Branca AG Atualizações Ó TV Bora fazer mais um Do repertório mais atualizado Do Brasil Adriano Divulgações O moral de Pernambuco Essa é sucesso Anderson Ribeiro Dorila Atualizações Gravou Foi sucesso Nós repetimos Essa é nossa Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e a alma Se eu te entreguei a minha vida foi Olha porque acreditei Eu me amava Não me amasse como eu sou Eu mudei e você mudou Nós dois ficamos abaixados Mas esse teu silêncio está me matando Matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo Com ressentimento Ficando abaixados Vamos dar uma chance Para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado É pra ralar o chifre no chão Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho Nós não vamos perder tempo Não vamos perder tempo Com ressentimento Nós dois ficando abaixados Vamos dar uma chance Para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado É pra ralar o chifre no chão É pra ralar o chifre no chão